Olá, o meu nome é Rui Tocayana e dentro desta caixa está uma impressora. É, no entanto, uma impressora fora da caixa. Ela não é, como todas as outras impressoras, a Leisa. Chama-se NeverStop e esse nome já vai revelando o que é que a torna única. Ela inclui um sistema que permite que não tenha de parar de trabalhar. Ou seja, ao contrário das outras que é preciso fazer o toner chegar ao fim para o trocar, para depois recomeçar a imprimir, esta funciona de outra forma. Neste vídeo vou abrir esta caixa, perceber como é que se monta, perceber como é que ela funciona e dar conta das minhas primeiras impressões. Bem-vindos a mais uma edição do Isto está ligado. Antes de mais nada, esta é uma impressora pensada para as PME, pequenos negócios, farmácias, lojas, gabinetes e convém que imprimam uma média de mais de mil folhas por mês. Isto para que a compra seja justificada do ponto de vista da rentabilidade. E essa foi também uma das preocupações da HP. Outra, talvez a primeira é que fosse compacta. Lá está justamente para caber nesses pequenos espaços, nessas pequenas lojas que precisam de uma impressora que imprima rapidamente. e lá está, não só rapidamente, como é habitual nas impressoras a laser, mas também de uma forma mais barata em termos de redução de custos. Essa foi uma outra das preocupações da HP. As contas que eu tenho são todas da fabricante, portanto há que ter isso em atenção, mas o que a HP diz é que esta impressora, esta Neverstop, é ao longo do tempo, e rapidamente, mas ao longo do tempo ela torna-se mais barata do que a maior parte das concorrentes, ou todas as concorrentes, eu quando digo maior parte estava a pensar em laser, mas também, mesmo ao nível da jato-tinta, também depois de algum tempo, esta, alegadamente, segundo a HP, passa a ser uma compra muito mais interessante do ponto de vista financeiro. Depois, há também uma outra preocupação, talvez uma preocupação dos tempos modernos, sendo que as impressoras são, evidentemente, fruto dos tempos modernos, mas uma preocupação mais recente que tem a ver com a sustentabilidade. Diz a HP que ela tem esse tipo de preocupações, não só no momento do fabrico, ou seja, não só ao nível dos materiais que são utilizados para a conceber, e são materiais reciclados, mas também ao longo do tempo. Ao nível energético, ela, lá está, também é a mais poupada por esse lado, mas ao poupar, em termos de energia, também está, evidentemente, a poupar o ambiente. Os próprios consumíveis, aquilo que é preciso de vez em quando trocar, também são feitos, em boa parte, a partir de material reciclado. Portanto, houve aqui estas três preocupações. O tamanho compacto, o tamanho que ela poupa nas contas bancárias, e também o tamanho da pegada ecológica. Isto, para utilizar a palavra tamanho e tudo isto. Preocupações ou objetivos que a HP diz que alcançou, eu não tenho forma de medir, por exemplo, o custo energético, ou o custo por página. Eu não vou estar muito atento a essas coisas. Posso apenas fazer eco daquilo que a HP garante. que sim, que ela é a mais poupada e, curto prazo, curto, médio prazo, acaba por ser uma compra mais em conta do que as propostas concorrentes, mesmo vindas da HP. Aliás, os números que a HP mostrou são até mais a falar em relação a outras impressoras da HP do que em relação à concorrência. A HP diz que não queria ser deselegante a fazer isso. É um argumento válido. Ora bem, a mim, o que me interessa mesmo é, então, a tal tecnologia que até permite que ela seja poupada. É aquela tal tecnologia que eu vou chamar de Never Stop e que, mais à frente, passarei a explicar. Mas, para lá chegar, vou ter que abrir a caixa, evidentemente, e vou fazer isso em Fast Forward. Esta parte até foi relativamente rápida, resta agora a segunda parte. Ok, o início nem foi difícil. Agora a segunda parte. Já dá para perceber que ela não vai ser muito grande, não. É a versão multifunções desta impressora. Isto porque ela é vendida em várias. Esta tem, então, este acrescento aqui em cima. É esta parte que permite fazer scans, também fotocopiar. Bom, fazer aquelas coisas que é habitual numa multifunções de um pequeno escritório custa mais 30 euros do que a versão que não tem isto. É uma versão que é igualzinha, mas não tem, portanto, a parte da digitalização. Ou seja, esta custa 300 euros, a outra custa 270. Eu estou, na verdade, devo ficar um pouco espantado com o que a HP me mandou. Eu estava a contar com esta versão, francamente, a tal versão de 300 euros, a versão mais avançada da impressora, mas estava a contar poder ficar a conhecer aquilo que a torna tão especial. Ela, assim, é uma impressora igual às outras. O que ela tem é, então, bom, tem que se tirar isto, já percebi, mas aqui, assim, vou tirar. Tem entrada para o reabastecimento do toner. Não sei se assim se já dá. Espero não partir nada. Bom, ou é melhor ir tirando coisas para perceber se dá ou não. O que acontece é que eu estava a pensar que a HP tinha sido generosa ao ponto de me enviar uma unidade para testes. Ela tem de ser devolvida, bem entendido. Mas generosa ao ponto de ter cedido também os tais reabastecimentos, os tais consumíveis. Imagino que são umas seringas. Continuo sem perceber. Mas é o que faz não olhar para o manual. Imagino que há aqui umas seringas que tem de comprar e que são, então, o tal reabastecimento. Imagino uma impressora já de tinta. Esqueço aos tinteiros. Mas, de vez em quando, tem que comprar tinteiros para pôr lá. Aqui não há tinteiros, por isso eu estava a dizer esqueço aos tinteiros. Mas também não tem de comprar um toner completo. O que tem de comprar é a tal seringa que, de alguma forma, se põe aqui assim, se encaixa aqui assim. Ela até tem esta abertura. Não sei se é muito fácil de ver. Eu estou com medo de abusar porque sinto claramente que isto é abusar. Ela tem, então, a abertura, a seringa entra por aqui, roda. É o que faz ser coragem. Bom, agora sim, já dá para mostrar um bocadinho melhor. Não tendo na mesma a tal tecnologia, eu, francamente, a seguir o que vou fazer é ligar a HPI e perguntar se elas não querem enviar porque isto não faz muito sentido, pelo menos para mim. Mas é isto. Aqui, assim, entra... Eu vou pegar na impressora. Nesse buraco que eu espero que seja visível, até porque ela é pesada e eu não me apeteço estar a segurar nela durante muito mais tempo. Nesse buraco, ok, eu agora estou a ver que sim, entra, então, a tal seringa, mas estamos a falar de uma seringa bastante grande, entra, roda-se, ela identifica através do tal chip e depois temos que pressionar o êmbolo para enviar o conteúdo que está na seringa aqui para dentro. Já agora, sobre isso, também posso, apesar de não ter aqui, posso também dar dois dados. Essas recargas são vendidas numa de duas formas ou numa única seringa e custa 20€, se não estou em erro. Ou então, o pack completo, duas seringas e estamos a falar de 35,5€, se não estou em erro. O que é que acontece? Isto tem a ver aqui com este outro indicador. Há ali dois sinais brancos naquele indicador preto, eu não sei se é muito possível ver, espero que sim. Mas, então, o que se passa é que, à medida que o toner vai sendo gasto, agora já não custa nada, à medida que o toner vai sendo gasto, ele vai indicando aqui, então, esse nível. Cada uma destas barras brancas são 2.500 folhas, cada uma destas seringas, contas de HP e médias estimadas pela HP, cada uma destas seringas são também 2.500 folhas. Ou seja, 2.500 folhas, 20€, ou então, quem quiser 5.000 folhas e comprar logo a versão mais... Bom, com duas destas tais seringas de recargas, o nome técnico é recarga, pode fazê-lo por 35,5€ e aí já poupa também uns euros. Para além das recargas, há aqui um outro consumível que também é preciso trocar. Agora é mais fácil abrir isto. Parece que ganhei força, mas não, porque tive foi coragem. É esta peça que está aqui dentro. Isto é o tambor. Eu vou tentar mostrar, sem deixar cair nada, não sei se é possível ver, mas, bom, está ali aquela peça laranja e tudo isso. Este é, então, o tambor e este tambor também precisa ser substituído. Não a uma velocidade tão constante, entre aspas, quanto as recargas do toner, que são 2.500 folhas cada recarga, aqui estamos a falar de 20.000, a cada 20.000 folhas será preciso substituir este tambor. O que se passa é que ele já vem com 5.000, uma espécie com o toner, e já inclui 5.000. Portanto, sempre que se compra um tambor, ao menos poupa-se os tais 35,5€ do toner. Portanto, estes 92€ já incluem uma grande quantidade de toner. Portanto, até aí, também, tudo bem, é mais uma poupança. Pena, é que, francamente, eu não possa experimentar nada disto como eu gostaria. Posso ligá-la, posso imprimir, claro, mas posso atestar da qualidade da impressão, perceber como é que é. Eu tenho uma jato-tinta, já agora posso comparar as duas, até de uma marca concorrente. Mas, não fiquei muito contente. Ainda antes de me despedir, vou só montar isto que falta, que eu, francamente, não sei lá muito bem para onde é que irá. Ok, este é aqui assim, isto é para colocar aqui em cima, assim. E agora sim, ela está montadinha e pronta para mostrar. Até vou tirar aqui este autocolante, que não está a fazer absolutamente nada. Esta, então, é a HP Never Stop Laser. É preto e branco, eu não sei se já tinha dito isso. Ou seja, se, por acaso, está a pensar numa impressora como esta para um gabinete, lembre-se que esta só imprima preto e branco. Se precisar de imprimir documentos a cores, das duas, uma, ou esta não serve, ponto. Ou, então, pode servir, mas depois tem de ter uma outra impressora, que só utilizará de vez em quando, que imprima a cores. Este é o modelo mais avançado. É o tal de 300 euros. Tem tudo. O modelo base perde esta parte multifunções, mas é wireless. E para além de ser wireless, ou seja, de poder imprimir via Wi-Fi, por exemplo, tem também, essa, tem ligação rede RJ45, ou seja, à rede por cabo. Sendo que o modelo a seguir, portanto, o modelo intermédio é multifunções, tem esta parte, mas não tem o módulo Wi-Fi. Portanto, se quiser imprimir sem fios, terá de escolher ou a mais barata e perde a parte de digitalização, ou então esta, que custa mais 30 euros do que a mais barata, e tem tudo e mais alguma coisa. Fica também já avisado que da caixa, percebi eu, ela já vem cheia, ela vem com 5 mil folhas, o toner vem cheio, atenção a isso. Vou-me despedindo, talvez um bocadinho cabisbaixo, é a verdade, eu gostava de ter experimentado aquela tal tecnologia, mas aquilo que vou fazer já a seguir é enviar um e-mail a HP e perceber se, em tempo útil, se ainda dá para que eles me enviem isto antes de eu ter que devolver a impressora e perceber como, de facto, é que ela funciona. De resto, vou então despedindo deste primeiro vídeo de abordagem a esta HP Never Stop. O meu nome é Rui Tocayana, esta foi mais uma edição do Isto Está Ligado. Pode deixar um gosto ao vídeo, se gostou da impressora, se gostou do vídeo, se gostou da tecnologia que a HP desenvolveu e que parece muito interessante para esta linha, Never Stop, pode também subscrever o canal. O Isto Está Ligado está atestado até cá acima do toner com tecnologia fresquinha, acabadinha de lançar, é o caso desta. Ela acabou de chegar às lojas portuguesas, tanto quanto eu sei, foi posta à venda esta semana. E é uma de três, também, tanto quanto eu sei, impressoras que foram enviadas para jornalistas especializados em tecnologia para avaliarem que tal. Agora sim, já sugeri que deixem um gosto no vídeo, que subscrevam o canal. Resta-me dizer que nos encontramos aqui embaixo na caixa de comentários. Um abraço, até já.